Música Olá malta, sejam muitíssimo bem vindos a mais um capítulo do Third Age of Lormoss com os Hortos das Montanhos de Lozas e hoje estamos prontos aqui para ter uma batalha contra duas grandes forças de Arnor a saber, acima de tudo, a guarnição de Kameth Brin que contará como sendo a nossa próxima cidade conquistada a Arnor e também esta força que está aqui no exterior com estes dois generais, Mistor e Merethor e é assim que vamos começar o episódio de hoje, com esta batalha com o Gazebag finalmente a expansão a Oeste foi desbloqueada depois da live e hoje teremos uma nova oportunidade para o fazer no último capítulo os nossos exércitos continuaram a ser investidos, retornados, recrutados, preparados para voltarmos aqui à recarga também a Leste depois de termos tido aquele drama a acontecer ali em Eminu Fuin há algum tempo e sendo assim estamos agora prontos para recuperar no entanto, os elfos tomaram aqui Raqueburgo, a Vila de Raqueburgo perto de Indumo, que não é nada bom e também Arnor tomou-nos Imladris no último capítulo nós não conseguimos de maneira nenhuma defender-nos lá e eles conseguiram, de alguma maneira, tomar a antiga capital dos altos elfos para eles uma vez mais o resto é isso, malta como eu tinha previsto no vídeo da semana passada hoje não há grandes novos decisões do jogo idémico porque eu tive que gravar os dois episódios em Catadupa, tal como tinha dito eu gravei um na segunda-feira, dia 23 de Agosto 24 de Agosto, só para que vocês vejam e este estou a gravar na quarta-feira, dia 26 ainda dei ali um diazito à espera de decisões foram muito poucas aquelas que eu recebi mas também é normal porque também as pessoas podem não ter tido tempo de ver o vídeo e ponderar as decisões que pediam mas tal como eu também já tinha avisado a semana passada as vossas sugestões do jogo idémico ficam então para a próxima semana agora tem sim tempo para enviar as decisões porque até sábado, como é costume porque a partir de agora na altura em que as redes estiverem a ser lançadas eu já estou quase a começar a trabalhar de volta e portanto já estou de volta ao Porto já estou de volta a Gaias já estou de volta ao meu calendário normal de ano letivo e portanto as gravações a partir daí podem ficar no normal quero só chamar a atenção malta que entretanto foi lançado ontem um vlog muito importante aqui no canal com o objetivo de substituir a campanha de quartas-feiras que estava a ser feita com o Medieval Kingdoms 1212 ano de homenagem com o Sultana Sousa e do Rumo essa é a primeira tentativa que nós perdemos e é um vlog de votação de unfinished business isto quer dizer de campanhas que nós não terminamos anteriormente tentativas que ainda temos por fazer em séries inacabadas aqui no canal e por isso podem ir lá ao vlog votar as votações de todos os primeiros até o próximo sábado dia 5 de setembro e na quarta-feira dia 9 a campanha que tiver mais votações será aquela que irá então passar a ficar com o slot das quartas-feiras e não se esqueçam também que na próxima quinta-feira já depois da manhã dia 3 de setembro estão a ver este vídeo no seu dia lançamento 1 de setembro em que celebramos 8 anos de canal vem aí precisamente a campanha de celebração dos 8 anos de canal que é surpresa ainda e que não vou revelar de maneira nenhuma por isso tem que esperar e ver próxima quinta-feira dia 3 de setembro estarei aqui para ocupar o slot das quintas-feiras que já está aberto desde a altura em que acabamos a campanha com o Napoleon e todo o órgão com a Prússia em julho está então agora aberta aí a nossa uma nova campanha que vai começar para celebrar os 8 anos de canal da Black Games que na boa verdade celebramos hoje malta porque hoje é dia 1 de setembro o dia em que está a ser lançado este vídeo e eu nem acredito que já passou este tempo todo enfim são estas as novidades que eu vos queria dizer do canal muito obrigado por estarem aí connosco durante estes 8 anos há muita gente aqui que nos acompanha que está cá desde o início ainda outros que nos foram conhecendo ao longo do caminho nós estamos aqui obviamente para servir tudo e todos e esperemos que mais 8 anos venham e que muito mais venham e que estamos a aproximar de uma década quase que nem acredito que começamos em 2012 enfim bem vamos começar então o capítulo 2 aqui com Gazzback contra os estes estes as forças de Arnor dá-nos aqui uma pequena vantagem apenas também que eu acho que com este exército com algumas unidades de elite com alguns trolls e tudo acho que poderemos ter aqui uma boa vantagem contra o inimigo temos que ter cuidado sobretudo com os arqueiros deles todavia mas eles vêm ter connosco o que por um lado é bom e é isso malta vamos então à batalha e depois passaremos provavelmente para o próximo turno e depois eu irei pôr as vossas decisões que ainda tenho aqui acumuladas e novas algumas poucas do jogo dinâmico para em prática vamos lá então esta vez e aí e aí e aí e aí e aí E aí Ok Depois nós estávamos a cercar eles cobraram o cerco Portanto, basicamente As coisas são um bocadinho diferentes, não é? Para trás, bora Trolls Vocês põem-se mais à larga por causa dos arqueiros deles E aí E aí E aí E aí Eles têm reforços que são a tal força maior, não é? O qual temos que ter algum cuidado Escolheram chuva, o que não é muito vantajoso para as unidades deles, sinceramente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os desmanchar Apesar destes gajos terem boa armadura Porra, não mataram um único, caramba Eu sei que a chuva é complicada e a armadura deles é boa, mas também Porra Poupem-me Não queriam exagerar, não? E aí Bodyguards Vamos ficar aqui em cima deles mesmo E aí Acho que agora o melhor vai ser mesmo vocês aguentarem sair Vamos ficar com uns trolls aqui em cima dos honor and archers Agora retirem, 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 retirem porque os gajos estão aí Eu sei após que eu não estou a cumprir a tua formação necessariamente Mas isto é uma batalha bastante própria Batalha de sell-out, de cerco Por isso mesmo é que eu não estou a cumprir exatamente a formação que tu pediste Não é uma situação normal, não é uma batalha campal Que parte do nosso princípio Por isso mesmo é que eu estou a... Enfim, a seguir a minha própria formação Mas tal como tu disseste também Ela teria que se adaptar Consoante a batalha Porra, mas esses gajos me demoram a morrer, caramba Mas ao menos eles não estão a avançar contra mim Por isso vou deixá-los aí Entramos aqui com a mera dos bodyguards Lança Lança já não vão a tempo Porra Pensando que as zerkers deviam ser bons Pelo menos Para despachar os gajos, digo eu Quando já estiverem no corpo a corpo Ui Jesus Fujam daqui Eu disse para vocês fugirem E vocês dispersam para lá Sinceramente Bota idiota nisso Nossoar Vocês estão a tentar apanhar por trás, não é? Já percebi mais ou menos a ideia. Carreguem aqui, meu. Carreguem! Só a metade da força do inimigo resta. Não conseguimos matar nenhum general deles, sinceramente. O que é isto? 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 Estes gajos deles, puta que os pariu para estes generais, a sério. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não foi mal, não foi mal. Voltem para trás para preparar a outra. Merethor foi Mistor também. Vamos tirar o gasbag aqui do perigo agora, porque não estou a gostar dos nomes deles a descer desta maneira. Tentem perseguir mesmo os gás lá para dentro, para não termos que... Quero depois andar a pegar o material do cerco outra vez. Uma carga de cada lado. Os gás não têm tão boa defesa como os heavy archers, de certeza. E vem-se ver. O impacto foi durinho aqui. Talvez mais uma e eles desbaratam de 10. Prossigam carago! Agora já no bom tempo. Vamos obrigar a sério a pegar uma merda destes. Quando eles têm os portões abertos. Vá lá, vá lá. Até não foi mal. Perdemos 25%. Um quarto do exército. Não foi mais da carga. Agora vem outra deste lado. E eles vão provavelmente morrer agora. Agora foram-se. A batalha está muito em nosso favor. A vitória será nossa. Está ganho. Vamos terminar por aqui mesmo. Para não perdermos mais homens. Ainda recubramos 4%. Uma boa batalha contra a Arnor para começar o capítulo 2. E Cameth Parin é nossa. E deveria ser mesmo, porque nós fomos atacados pela guarnição em Sally Out. Eles também foram um bocadinho bocos. Poderiam ter aproveitado para vir para a batalha de campo. E não o fizeram. Tá. E aí. Não! Gazebag era para mim. Eu acho que Gazebag por acaso era para ser Chivalrous, exatamente. Por isso, vamos pedir o resgate. Aparentemente as cidades de conquista, nada muito concreto, mas como é de Chivalrous nós vamos provavelmente ocupar pacificamente. E vou já arriscado aqui da lista Camestrian. E agora Gazebag já podes então decidir um novo sítio para conquistar, se quiseres. Talvez agora possa ser uma boa ideia de fazer a tal trégua com a Arnor que foi proposta pelo Chagulay há uns tempos atrás. Para tentar usar esse tempo para trocar informação de mapa com ele, ver bem onde é que estão os territórios deles. Mas obviamente que isso tem que ser discutido no Conselho Tribal. Portanto, aí no Discord malta, discutam entre vocês o jogo dinâmico e o que é que acham que deve ser feito. Se conquistamos mais alguma região ou será agora a altura boa para... Para a questão do... Enfim da... Da tal trégua. Já aqui em Shrine of Melkor, vou começar a converter já aqui. E... Retrena não vou retrena porque estas tropas são do Gazebag, para ele decidir o que é que faz com elas. Ora bem, vamos então aqui a ações do jogo dinâmico. Antes de mais quero só chamar a atenção a uma coisa, ao nosso amigo... TPXGame4Play que estava a controlar o... Musur. Que... Enfim... Saiu aqui do jogo. Porque ele morreu no último capítulo a defender Rakia Burk. Como foi apenas o segundo capítulo de ele a participar no jogo dinâmico. Obviamente que está dentro dos quatro que eu dou. Quando alguém toma um jornal pela primeira vez para um jogo dinâmico. E depois ele morre acidentalmente, como foi o caso aqui nesta batalha. Por isso... Continuo a recordar o TPXGame4Play que tem mais uma semana. Portanto, até ao vídeo do dia 8 de Setembro. Para decidir se quer continuar no jogo dinâmico ou não. Esta... Vaga que abriu agora... Com a morte do... Do Musur. Basicamente fica reservada para ti. Por causa desta lei dos quatro episódios. Como volto a recordar. E os generais que estão os primeiros para tu controlar são... O Yaguk. Que está em Ostork. O Lord Burk de Goblin Town. Que está em Zagkala. E o Azog. Que está em Ostork também. Portanto... Este lugar está ainda... Reservado para ti. Caso... Enfim... O encontres como... Como... Como teu. E caso queiras continuar no jogo dinâmico. Tens uma semana. Obviamente. Também não vou poder dar muito mais. Porque... Entretanto, se não mostrares interesse dentro de uma semana. Terei que abrir a vaga geral para outras pessoas também. Depois... Não tenho grandes decisões novas. A única coisa nova mesmo. Que foi dada esta semana. Foi por parte do Naglug. Que ainda conseguiu... Até ao fim de terça-feira. Enviar a decisão de conquistar... Emi Nufuyn. Ele que diz então... Que quer levar a vingança dos Orcs até lá. Ele que está a controlar o Naglug. Que está aqui em Celeburg. Obviamente. Emi Nufuyn neste momento está bem 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 defendida. Portanto, eu acho que vou... Ajudar sinceramente Naglug. Com o meu... Alto-chefe Mausag. Vamos os dois seguir para lá. Acho que pode ser uma boa ideia. Se calhar vamos já começar a tua marcha então. A partir de Celeburg. Seria... Era interessante deixar aqui uma unidade para trás. Porque eu não queria deixar Celeburg sem ninguém. Seis turnos para cortar um Senagamelo. Deixa-me só ver se o Naglug consegue cortar algum mercenário aqui no final. Por acaso não consegue. Bem. Vamos baixar as taxas. Vamos recortar um Senaga aqui. E enviar este Paceleburg. Vamos baixar as taxas aqui também. Depois no próximo turno recalibramos tudo. Pronto. Eu para já em Oryndolin vou esperar. Quando estives aqui mais perto de mim. Acho que avançamos os dois em conjunto para Emynufuyn. Acho que duas forças são o suficiente para dar cabo deles. E este Senaga se quer mexer depois vou recortar também para ficar em Oryndolin como guarnição. Não. Pronto. De resto. Continuar aqui a retreinar tropas para o Muslook. Tal como ele pede. Conseguimos retreinar o Troll dele. Ele quer mais um. E diz continuar a investir em tropas. Infantaria pesada penso eu. Exatamente. Por isso vamos continuar a fazê-lo. E deixar o espaço para um Troll. 24 turnos. É muito tempo não é? 24 turnos é muito tempo. Vamos ter que ver se recortamos de outro sítio. Por acaso está aqui um. Que eu posso liberar. Vamos mandar o Badendum. Vai demorar bastante tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turnos. Mas. Sempre é melhor 7 do que 24. Não é? Pronto. Depois o. O Gazebag. Era a tal decisão de. Tomar Kamefrin. Que neste momento já está. Portanto agora esperaremos. Pelas próximas decisões dele. Para o próximo capítulo. E o Shagull. Também não mandou decisões novas ainda. Em termos de continuar a expansão dele. Aqui no sul. Por isso continuarei a fazer. Aquilo que ele pede. São construções económicas. E coisas que sobrarem. Em Ocidine é dele. Eu acho que agora. Já nem temos mais económicas. Portanto. Vamos fazer as que sobrarem. Como ele diz. Ele não dá nenhuma ordem. Em particular. Portanto. Vamos se calhar fazer aqui. Um Butchery primeiro. Porque até pode dar jeito. De recortar os peões. A partir daqui. Se ele achar por bem. Pronto. Tá. E são estas as vossas decisões. Basicamente. Para já. Ok. Ainda nos resta algum dinheiro. Primeiro. Quero continuar a investir nestes territórios. Aqui na frente. Elfica. E dos anões. Porque. São bons domínios. Sem dúvida. Mas. Não me parece. Neste momento. Que haja alguma coisa de interesse aqui. Ora. Eu não gosto do facto. Agora de Imladris. Estar aberto. Para conquista. Eles podem vir para Vox Adrauma. Agora se quiserem. Que é uma merda. Mas eu não os vejo com interesse. De tomarem Vox Adrauma. Já estão ali há tanto tempo. E não fazem nada. Zakkala. Zakkala. Zakkala ainda não tem um Practice Range. Mas eles já têm Arqueiros. Ah. Mas dá para refutar Goblin Archers. Ok. Isso é sempre bom. É sempre vantajoso. Aquele Diplomato já está em Bree. Ainda não. Portanto. Malta. Decidam aí no Conselho. Do jogo. Do Conselho Tribal. Aqui no jogo dinâmico. Se acham que está na altura então. De fazer a tal trégua. Com. A Arnor. Para passarmos para a questão das. Mulher-aranhas. Para passarmos para a tal questão do. Eu se calhar vou cortar uma aranhazinha. Para aqui para o meu. O meu. General. Não. Esta unidade parece ser boa. Vamos. Se calhar deixo este gajo para trás. Está mais debilitado. E op. Está de turno. Descone. Deve ser atacado em Ocinedil. Por Arnor. Hyah. Dizeste. Finalmente surgiu. Esperemos que a guarnição de Ocinedil. Seja boa para defender Acho que também é arriscado Agora estar a trazer o Chagul ali do Scaloniak Eu acho que vou começar a investir É num exército regional ali do Sul Em Moria Porque sinceramente Eu acho que esta zona ainda está muito exposta a Arnor Apesar de a gente estar a fazer avanço aqui a Sul Está muito exposta Muito exposta mesmo ainda Eu diria que sim Ok A Erebor foi tomada Boa Pelas forças de mal todas que estão aqui à volta Isto podia ser uma boa ajuda aqui à beira Sinceramente Eu não sei se tem que tomar a Erebor por acaso Como objetivo Por acaso até tenho Não sei se vamos ter que ficar a guerra a Mordor Eventualmente Desculpem lá mal Tive claro aqui um cortinho Uma chamada importante para atender O que eu estava a dizer Mordor agora Com a invasão Tomou a Erebor O que quer dizer que provavelmente agora não será a boa ideia avançar para lá Sobretudo Para o Musluck Que era o seu objetivo Mas por um lado é bom Que eles tenham tomado a Erebor para já Porque Ao menos tem a presença aqui de bastantes Forças do mal Nesta zona Onde a gente precisa de apoio neste momento Se calhar vai ser bom Até por um lado Estou pronto para a luta O que perdemos foi aquele Venha aqui se quiser falar Você vai lutar Aquele Snaga Não dorme aqui O que não me agrada muito caramba Eu não sei porque é que os Snagas Os Snagas em si é que costumam fazer isto Vou botar aqui mais um e ver se consigo mandá-lo para lá Ok A solução é mais avançada Curiosamente E agora estamos aqui prontos então Para seguir os dois em conjunto para M e Nuflund Boa Próximo turno acho que até já conseguimos cercar Força maioritariamente constituída por Obits Portanto não deveria ser muito dramático Digo eu Tenho um olhar mais atento agora A Arnor deste lado também Estão a fazer mais forças para cá novamente Onde está o Oracolá E como eu disse Eu acho que vou começar a investir É num exercício regional em Mória Sinceramente Estou a ficar um bocadinho receoso desta cena aqui Estas nove unidades para já Sei que vai ser um bocadinho dispendioso Mas Nada dramático Era em Dolan Aqui o mercado para ajudar um bocadinho mais na economia Disse que havia aqui umas taxas para Aliás vamos ver a situação das taxas no geral Para ver se dá para Mudá-las Em algum sítio Para ver se dá para ganhar mais dinheirito Olha a ArnLine pode desenvolver Bora Assim ela não controla as taxas Porque obviamente O remis faz parte da gestão da cidade E ela está sob o domínio Do Chagulele Que tem de servir acerca disso Pronto Ok Vamos passar de turno Novamente Alto 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 Vamos cercar aqui Esta é batalha de cerco Malta por isso já não vou lutar hoje Mas como sabem batalhas defensivas de cerco Costumam demorar bastante tempo Podem correr o risco de demorar muito tempo E por isso o vídeo pode ficar demasiado grande Já vamos com 35 minutos E eu não quero que isto Ultrapasse uma hora E pode bem lá chegar Sinceramente Por isso Vamos ficar por aqui esta semana Malta Mas Vamos começar o próximo episódio Com a defesa De Ossin É dele contra o capitão Milvan De Arnor E bem Afinal de contas Ele até tem algumas unidades boas Aqui Arqueiros Eu não sei sinceramente Até que ponto é que vão ser bons Para Batalha de cerco Eles têm alguns ainda Estou um bocadinho preocupado Com este tipo de unidades Assim Hoje vamos ver Ossin é dele Eu acho que é tipo de vila Por isso vai ser difícil O defender É um jogo que conseguimos fazer No próximo episódio Com esta batalha defensiva Sendo assim Malta Vamos terminar por aqui Hoje foi um bom capítulo Com a conquista de Kameth Brin Contra Arnor Estamos a ver que eles agora Estão a repostar bem Já repostaram ali Em Imladris Agora estão a repostar Em Ossin Adil Estamos prontos também Para marchar para Eminufuin Aqui com o O Naglog E com o nosso Alto-chefe Mausag A invasão de Mordor Erebor Foi bem sucedida E os outros Restos dos exércitos Continuam a ser recortados E pronto Para as investidas Contra o inimigo E também Moria Está sob cerco Está a preparar O seu exército De defesa regional Do sul Das montanhas nebulosas E é assim Volto a recordar então Que seria muito importante Penso eu Agora Nesta altura Sobretudo Se conseguimos defender Aqui contra Milvan A tal sugestão Que o Chagul Deu alguns episódios Atrás Antes da live Até De discutirem No conselho Trival E no Discord Entre todos os membros Do jogo dinâmico A questão Da Enfim Do Se devemos ou não Então fazer agora Uma trégua temporária Com Arnor De maneira Pedimos Informação de mapa E sabermos bem Onde é que eles estão Antes de avançarmos Contra eles Para tentar perceber Um bocadinho melhor Como é que este Tão grande Reino de Arnor Está espalhado No mapa Aqui No noroeste Da Terra média E Também Obviamente Gostaria De Recordar então O TPX Foregame Play Que tem a sua Última oportunidade De participar No jogo dinâmico Ainda Por ter Perdido o seu general Dentro dos primeiros 4 episódios De participação No mesmo Até Ao próximo A próxima terça-feira Dia 8 de setembro Por isso Peço Então Que ele escolha Um dos 3 generais Que são disponíveis Que já vimos aí Anteriormente Caso contrário Caso não Até para a próxima semana Não escolhas ninguém TPX Foregame Simplesmente Teremos que Passar para o próximo Membro Do jogo dinâmico Que queira participar E abrir esta vaga Ao público em geral Aqui no canal JBLF Games E é isso Não se esqueçam A partir de agora Está tudo normal Em termos de horários As vossas decisões Podem não ter sido Implementadas Neste episódio ainda Serão certamente Para o próximo Mas agora Podem mandar decisões Normais Até ao próximo sábado Como sempre Por favor Mandem até ao máximo Até ao sábado Ao fim da tarde Que é para eu poder Analisar as coisas E no domingo de manhã Como é costume Gravar o episódio Da terça seguinte E é isso malta Não se esqueçam também Então de ir ao vlog Que foi lançado ontem Aqui no canal JBLF Games Que ainda está Em votação Neste momento Até ao próximo sábado Dia 5 de setembro Com a fação Que vai A fação A campanha No geral Que irá substituir O Sultana Selecita de rum No medieval kingdom Em 2012 Ano de hominem Cuja primeira tentativa Perdemos Há umas semanas atrás Passará a ser A campanha Das quartas-feiras A partir de agora E então Será assim Essa votação Está disponível Até ao próximo sábado Dia 5 de setembro Para começar Na quarta-feira Dia 9 De setembro Na próxima semana E passará a ser Então a campanha Das quartas-feiras Sempre todas as semanas Votem Vão ao vídeo É o último vlog Que foi lançado aqui no canal Foi lançado ontem É só procurarem aí Nos vídeos do canal E irem lá votar Se ainda não o fizeram Para escolher então Qual é a próxima aventura Das quartas-feiras Dos unfinished business Só campanhas De segundas Ou terceiras tentativas Que nós não conseguimos Completar até agora E é isso malta Não se esqueçam Como é o terceiro Do final do canal Este momento Já se estarem Aos sábados O Medieval Kingdom De 2012 A Novamente Com o SAC No Perro Romano Às terças desta campanha O Deputado Deixo do Ormos Com os Orques Das Montanhas De Losas Quartas-feiras A partir da próxima semana Então a nova campanha Da unfinished business Que vocês ainda têm Em que votar A começar nesta quinta E a preencher Agora a partir Do dia 3 de setembro O horário Desde quinta-feiras Todas as semanas Como celebração Dos oito anos De canal Vem aí uma campanha E uma série Muito especial Surpresa Para vocês E não se esqueçam também De acompanhar Sempre todas as semanas Do WW2K18 Universe Mode Às segundos Com o episódio novo Do Raw Às segundos Com o episódio novo Do Smackdown Uma vez por mês Um pay-per-view Muito especial Ao domingo Incluindo o próximo domingo A não perder Senhoras e senhores Dia 6 de setembro Será ao vivo Em direto Aqui no canal Do WW2K18 Games Transmissão live A partir das 3 da tarde 11 da manhã De Brasília O segundo maior evento Do calendário Que conta com Superstars do Raw E do Smackdown Alguns dos melhores Combates do ano É o grande SummerSlam A não perder aqui No canal do WW2K18 Games E é tudo malta Fiquem bem Beijos e abraços Muitos palhaços E até à próxima